Você falou aqui que está tendo dificuldade para evoluir. Vamos lá, vou começar por aí, antes da gente fazer qualquer coisa. Deixa eu te ouvir, vamos entender o que está acontecendo, qual que está sendo a maior dificuldade, fala aí para mim. Eu estava olhando agora aqueles links que você mandou, o que está faltando é isso, eu me dedicar mais, é que eu estou com a casa cheia de netos e nem não estou dando tempo. Eita, que coisa ruim, né? Boa, vamos falar aqui, vamos entrar no assunto, pensando que às vezes a gente vai ter uma agenda meio corrida, e como é que eu faço para continuar evoluindo mesmo tendo uma agenda corrida? A gente vai dividir o seu estudo em três partes. Quando estiver trabalhando com música, vai ser três partes normal, mas o geral vão ser duas. Primeiro, acordes, que já entrou agora no nosso programa, e estudo de batida. Você vai pegar cinco minutos para cada um. Começa lá. Ah, quais são os acordes que eu preciso aprender aqui? Quais são os acordes do dia? Vai pegar cinco minutinhos e vai fazer lá. Por exemplo, é lá, mi maior e o ré maior. O que você vai fazer? Você vai pegar cinco minutinhos, e aí você vai treinar o balé das notas aqui. Eu estou no lá, como é que eu vou para o mi? Desci esse dedo aqui, subi os dois lá para cima. Beleza. Toquei e ouvi o som. Ou esse é o som do mi. Aí fala lá, mi maior. Para a cabeça ir gravando aqui o desenho e o som. Mi maior. Beleza. Vou sair do mi maior, vou trocar para o lá. Desci esses dois juntinhos, não coloca um por um. Desce os dois juntinhos, que aqui é o nosso rack, mais o acelerador aqui. Desci os dois juntinhos e trouxe esse daqui para cá. Esse aqui é o nosso lá maior. Toquei e falei. Do lá maior, eu vou descer para o ré maior. Como é que é? Junto os dois dedos, deixa o buraquinho, e a gente vira a mão aqui para trás. E está aqui, né? Virei para encaixar o lá, vou descer para o ré. Escorreguei aqui para baixo, e aí deixa os dois, a pontinha assim, meio um pouquinho aberta, para ter o buraquinho aqui no meio. Está vendo? Esse buraquinho aqui. E aí trouxe esse para cá. Toquei e falei. Ré maior. Vou sair do ré maior para voltar para o lá, por exemplo. Juntei os três, alinhei a pontinha e escorreguei até aqui. Toquei. Lá maior. Lá maior, vou sair do lá maior para o mi. Desci esse aqui, subi os dois. Vou descer daqui, sair do mi. Falei, né? Mi maior. Mi maior, vou para o lá. Desci esses dois, trouxe esse para cá. Toquei. Lá maior. Lá maior, vou para o ré. Desci os dois. Coloquei aqui no meio. Toquei. Ré maior. Fala o nome para poder lembrar aqui, para decorar aqui na cabeça. E aí você vai pegar e vai fazer isso aqui durante cinco minutinhos. Hoje está difícil aqui. Está pequeno o lugar. Cinco minutinhos, estou fazendo aqui a troca de um acorde para o outro. Do programa lá vai ter assim. Cada dia vai ter uma combinação de acordes para você estudar. Ah, fiz aqui os acordes. O que eu vou fazer? Vou estudar agora mais cinco minutos o nosso ritmo. Seja o ritmo um ou o ritmo dois. Vai ter o dia que vai ter o um. Vai ter o dia que vai ter o dois. Vai ter o dia que vai ter os dois. O um e o dois juntos. Então, parei lá, coloquei a mão, sempre lembrando, sempre por caixinha. Aprendi aqui, fiz o balé, coloquei a mão em cima da corda aqui. Só encostei, não abafei e fiz lá. Chuto, pica-pau. E fala. Chuto, pica-pau. Se for o chuto pica-pau esse dia, estuda lá 5 minutinhos o chuto pica-pau. Estuda sem parar, você vai ver que 5 minutinhos, nossa, é muito tempo, é bastante tempo, é tempo suficiente para você conseguir evoluir. Chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau. E aí, depois passados esses 5 minutos, você vai juntar, vai ter as combinações de acordes lá. Agora eu não lembro de cabeça, mas por exemplo, vai ser chuto pica-pau no mi, duas vezes em cada um. Então, você fez lá, chuto pica-pau, chuto pica-pau, duas vezes no lá, chuto pica-pau, chuto pica-pau. E duas vezes no ré, chuto pica-pau, chuto pica-pau, duas vezes no mi, chuto pica-pau, chuto pica-pau. E duas vezes no lá, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, duas vezes no ré. E aí você vai juntar 5 minutos fazendo a troca dos acordes com o ritmo. Mas você já fez lá 5 minutos trocando de um acorde para o outro, fazendo o balé das notas. Parei, estudei o ritmo aqui, fiz a batida, chuto o pica-pau, que eu dei o exemplo dela agora. Troquei, depois mais 5 minutos juntando. Então, esses 15 minutinhos estudando desse jeito vai ser suficiente para você conseguir dar manutenção nisso e conseguir evoluir muito com um pouquinho de tempo aqui, 15 minutinhos por dia.